Eu finalmente assisti o filme de sapatão da Cersei. Se você procura um motivo pra amar a Cersei, vai pra Imagina Eu e Você. Ou assiste Game of Thrones, vai pra Imagina Eu e Você. Oh, desce pro play. Bora, bora descer pro play. Minx, vamos descer pro play? Antes de começar aqui, já curte esse vídeo, porque eu sei que você já viu esse filme diferente de Minx, a vi agora, muitas vezes. Compartilha, se inscreve, manda pra toda sapatão, já é? Ah, rola! Finalmente, Juliane entrou para o vale, tá? Não, 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 não. Se você não tinha visto esse filme, você não é do vale. Pra quem não sabe, Imagina Eu e Você. É um filme de 2005. Olha, não tinha essa informação. 2005. Gente, eu tinha 16 anos quando eu vi esse filme. E cara, como era lindo, como era lindo. Aí eu resolvi rever. É, e eu resolvi assistir pela primeira vez. E vou falar que, eu acho que diferente da massa que assistiu lá atrás, que viu esse filme pensando, nossa, como o Piper Prables é linda. É, pra mim é Piper Perabo. Piper, eu não sei como é que fala o nome dela. Eu também não sei, e vai ser sempre Piper Perabo, porque era assim que eu lia. Piper Prables. Tá, xa, xa, xa. Pra mim foi tipo, Cersei all the way. Eu tava tipo, vendo o filme e pensando, meu Deus, como ela é maravilhosa, Cersei. Foi assim que eu me senti quando eu vi a Cersei em Game of Thrones pela primeira vez. Eu falei, caralho, é a Lucy! Então, eu não fazia a menor ideia, a menor ideia. Só depois que elas me falaram, a Cersei tem um filme sapatão. Eu falei, sério, menina? Como assim? Preciso assistir. Foi por isso que eu não odiei tanto a Cersei em Game of Thrones. Porque ela tinha um passado ali, sabe, comigo. Um passado de amorzinho. E a Piper Perabo, que vai ser assim que eu vou falar pra sempre, esse filme foi a redenção dela, porque ela já tinha feito assunto de meninas, que você ainda vai ver e você vai vir aqui falar sobre ele também. Isso, isso. Assunto de meninas é um desgraçamento que a gente vai falar em outro vídeo. Porém, ela se redime nesse filme. Assim, eu de verdade mesmo, durante o filme, fiquei com muito mais crush na Lucy. Porque ela é a Cersei. Ah, não, mas eu não sei como é o personagem. Não, mas ela tá gata pra caramba. Não, o cabelo dela, ela tá muito gata nesse filme. Que é a Piper. Piper, pera. Como é o nome do filme? Rachel, chama-se Rachel. Ah, Rachel. Ela é muito boa moça, tipo Rachel de Friends na primeira temporada. São duas Rachel aí. E aí eu fiquei, tipo, um pouco de preguiça. Eu amava esse filme e foi muito maravilhoso e muito importante na minha descoberta. Mas eu revi. E aí, vamos comentar as coisas ruins? Porque a galera gosta que a gente comente as coisas ruins, né? Eu acho que você vai comentar as coisas ruins que você notou da segunda vez que você vendo. Isso. Quer dizer, me lésbara uma vez que você vendo. Isso, isso, isso. E eu vou falar o que eu observei logo de cara e você vê se bate. Tá, tá, tá. Eu vou na ordem cronológica, tá? É, eu assisti esse filme agora em 2019. Eu percebi logo no começo que ela falando pra eles, ela tava falando, eu sou gay. Ah, sim. Ao invés de falar, eu sou lésbica. É, não, isso eu nem botei porque era realmente a gente não... Na minha época de adolescente, quando eu tinha 16 anos, era tipo, ah, eu sou gay. Tanto que eu cresci dizendo que eu era gay. Eu não tinha muito, eu não sei se eu tô cagando uma regra, mas eu não tinha muita referência de gente dizendo que eu sou lésbica. Então, o que eu ia dizer é criticando o filme. Vamos lá. Você já viu alguma florista ficar no casamento inteiro do casal que você leva flores? Ela tá, tipo, dançando, ela tá, tipo, pegando clericó lá, sei lá, aquele poncho lá. Ela tá, assim... Fazendo amizade com a irmã mais nova da, 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 qual o nome é que? Noiva. Quem é que deixa uma criança com a menina da flor? Que não conhece. Quem é que deixa a florista ficar até o final do casamento, gente? Tu paga por pessoa. Aí, depois, a criança convida a florista pra assistir uma apresentação de escola dela. Muito bom. E ela ajuda ela a fazer o dever. Não, é, eu achei isso. As formas como eles usaram pra fazer com que elas se encontrassem várias vezes, assim, umas foram bem criativas. É tipo Helena andando. Você é por aqui de novo? É, a sua irmã me chamou. A sua irmã de 10 anos, inclusive, vamos puxar aqui já, que é spoiler, a irmã de 10 anos é quem consola o cara que fica sozinho, né? É, sim. É a irmã de 10 anos, que aí sai a família inteira. Sai a mãe, o pai, a Rachel, atrás da outra lá, e deixa a criança de 10 anos sozinha em casa, puta. E ela fica, tipo, depois a gente conversa sobre isso. Ela, beleza. Aí corta para ela consolando o ex-marido da Rachel. É, deixa eu aproveitar que você puxou isso aí, porque eu quero falar uma coisa. Eu vi o filme inteiro e eu achei o boy fofo. Fofo. Eu achei ele muito maravilhosinho. Fofo. É tipo, se ela não tivesse tido aquele crush maravilhoso lá na Cersei, eu falaria, fica com ele, porque é isso. Ele é muito fofo e ele parece ser um bom cara. É o primeiro filme sapatão que eu vejo que o boy não é boy lixo. Tirando o amigo dele, né? Que o Cooper é um lixo ridículo. Não, ele é. Tem uma hora que ele fala que ele é a cura do lesbianismo. Eu falei, ai, não. Aham, bem homem mesmo. O que é irreal? Ele é muito fofo, né? Assim como quando a Rachel conta para os pais que ela está apaixonada pela Lucy. Os pais são, tipo, super compreensivos. O pai é super compreensivo, tipo, vamos atrás. E aí eu cresci como? Achando que era assim. E olha, spoiler, não foi, né? Não foi assim. Eu achava que a Lucy era no início do filme fotógrafa. Porque fazia mais sentido. Ela ficar até o final do casamento. Porque a primeira cena, o casamento está rolando aqui. Ela está andando aqui, ó. Ela está andando. Ela está aqui, ó. É, não, mas ela está saindo. Porque ela está saindo. Quem tem esse acesso, eu vou dar. Nada contra floristas. Flores são lindas e maravilhosas. E elas fazem diferença num lugar desse, entendeu? Mas assim, ninguém se importa. No dia do casamento, ninguém se importa. É, depois você virar para a noite e falar. No meio da festa, eu trouxe as flores. Eu fiz as suas filhas. Amei, está linda, está perfeito. Você mudou a minha vida, entendeu? Ela fala para os dois, né? Para o noivo antes do casamento e para a noiva depois do casamento. Aí depois eles querem marcar um jantar com ela para agradecer. É, é. Pelo cheiro disso. Gente, eles marcam logo depois. Eu marco um jantar com cada fornecedor do teu casamento. Imagina! Hoje a gente vai lançar uma louça do docinho. Hoje é parvê com a galera do buffet. Eu achei que o filme lá, esse romance, essa coisa entre elas duas. Não critica. Se desenvolveu muito rápido. E não tem... Está criticando por quê? Não, não é uma crítica. Qual o problema se desenvolver rápido? Não é uma crítica. Quem sou eu para falar? A galera está fazendo três e já está noia. Quem sou eu para falar? É, eu. E tem uma hora que ela fala... Nossa, mas você conhece ela há tão pouco tempo. E você já se afastou. Ela fala... Eu precisei de três segundos. Eu falei... Ai, meu Deus do céu. Não posso nem tirar ela de nada, entendeu? Ai, bem sapatão mesmo ela, né? Não pode ser bi. É sapatão essa menina. Não é isso. É que eu gostei porque não teve muita enrolação. Não precisou esperar até o final do filme para finalmente ver elas se pegando e tal. Não que tenha muita pegação. Quando eu tinha 16 anos aquilo era uma pegação aberta. Exato. Jim, menino, eu sou maluco. Não é? Aquilo era uma pegação louca. Voltava aquela cena dela se pegando na floricultura 17 vezes. É que Below Her Mouth me traumatizou para a vida. Não, eu te entendo, menina. É porque você viu adulta. É. Você viu que eu tô com uma namorada fazendo sexo. É, eu não sabia nem o que era sexo. Posso fazer um comentário da última cena? Por que diabos elas sobem no carro? Porque é legal, mano. Porque é legal. Brother, se eu sou o taxista, a menina tá dentro do táxi. Aí ela sai do carro e sobe no táxi. E o táxi, beleza, o táxi está de boas. Se ela faz isso no Rio de Janeiro, o cara metralha é ela, brother. Eu achei a última cena um pouco tumulte. Assim, ela liga para a mulher. A mulher fala, não. Mas ela escuta. Aí passa o cara da bicicleta e ela vira e fala. Eu já ouvi essa música antes. Que música maravilhosa, inclusive, tá? Essa trilha sonora é incrível, tá? Eu adoro essa música. Uma coisa que eu fiquei esperando, na verdade, porque as pessoas já tinham me dito, é que elas descrevem esse filme como uma comédia romântica. Mas é engraçadinho. Mas eu não achei engraçadinho. Eu achei fofo. É tão comédia romântica que eu nunca aposto que o Adam Sandler faz. Nossa. Não. O Adam Sandler é papai. Tu já viu o clique? Não critica não, meu irmão. O clique é outro vídeo. Porra, cara. É como se fosse a primeira vez. É muito sobre um beijinho. A proposta. Um beijinho, tá? Quer sentar aqui? Troca aqui com ela. Aqui, ó. Caleta a gata, né? Carol, vem na unha. Por que você tá gata? Vem cá. Hoje é rock e rio, gente. Olha essa mulher. Ai, meu Deus. Show, show, show. Olha isso. Olha essa mulher. Meu Deus, que mulher. Olha essa mulher. Carol, tudo bom. Sua opinião do filme? Maravilhosa. Acho ótimo. Então é isso. Sabe por quê? Eu acho que é um dos primeiros desses comédia romântica que é beijinha. É só uma história, ok? Aham. Que é feliz e que é bem feito. Eu gostei. Que não tem aquelas luzes de LED. Eu gostei que elas ficam juntas. Que elas não ficam paradas sem roupa, uma olhando pra outra. É, é, é. Que naquela distância você passa na mão assim, ó. Que uma não tenta ser a mãe da outra. Isso. Entendeu? E mais uma vez, eu vou ter que exaltar o boy. Por quê? Ele foi super de boa. Para de exaltar o boy, brother. Mas é que ele foi super de boa. Nem existe. Dane-se. Ele não fez mais com a obrigação dele que ia ser de boa. Obrigada. Ser mãe decente. Obrigada. Na próxima você faz, amiga. Tá bom. Beijo. Comenta aqui embaixo qual o próximo filme que vocês querem que a gente fale. Tenta ser bom, tá bom?